Música 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 para que nada de novo seja acordado em casa olha o lugar e uma das parâmetros de legislação para pegar o Brasil para o Brasil os carros já apresentaram os carros de... logo de mar mas eu vou tomar ela mesmo e isso não agora eu vou pular mais não e isso olha o que não saiu a patinha daí para fora é o que eu quero fazer eu quero fazer a minha orientação ai 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 Caraca! Eu nunca piquei na estrada! Cachorro já está, agatainha! Caraca! 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 Qual que tinha que abrir aqui o louco, eu vou lá 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 Ele veio a abrir aqui, o que é que tá sentando aqui? A ninguém que me mandou, a coisa já viu com a volta do ônibus A, o tempo que ele quer ir pro alvo, sou amiga, tem um topo em cima Não, o negócio é ele comer, olha olha A galera que me mandou, me mandou a gasolina, me mandou a gasolina Conectado de spicco, uma coisa que a senhora que ele é a gasolina Eles abrem a gaiola. Caraca, que lindo! Esse preço aqui é lindo, com as patinhas brancas. O gato é inteligente mesmo, o gato é fogo. Ele sabe que ele pede comida, ele sabe bem que ele faz. Ai, que bonito! Eu adoro gato! Obrigado! 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 Obrigado!